Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu continuo aqui a minha série de Halo 3 ao vivo Vamos pra missão que a gente vai finalmente pra Arca Então, vamos começar Lembrando que eu tô editando todos os loadings do game Naves Brute, linhas confusas, Jeep Master, eles são três vezes mais do que nós Então a saúde está equipada Todas as naves, atirem à vontade Querem os esconderichos desses animais Jeep não está participando do ataque, ele deve ter aterrissado Entendido, senhora, estamos atrás dele, abram a porta E tudo bem? Aqui a gente finalmente está na Arca Aqui a gente finalmente está na Arca Se você olhar o céu, olha o que a gente consegue ver É a nossa galáxia, cara A Via Láctea Sensacional isso daqui, né? E ali é meio que um sol artificial que tem na Arca Que a Arca, pra quem não sabe, é a instalação que constrói os Halos Ela fica fora da galáxia É num lugar, olha, um dos braços da Arca ali, ó Até o soldado comentou Nossa, tirei nele sem querer Então ela fica fora da galáxia, num lugar muito distante Tipo, é um lugar que, pra humanidade, por exemplo, é inacessível Eles não tem naves que consigam levar pra esse lugar tão longe aqui Vou levar aquele Brute primeiro Nossa, errei E aqui na Arca é que a gente consegue fazer a ativação remota dos Halos, né? Por que que a Arca fica fora da galáxia? Pra quem não sabe, né? É que... Quando os 4 Hunters criaram os Halos Que eram uma medida de proteção, né? De... Um recurso final contra o Flood Pra salvar a vida Eles precisavam guardar a vida em algum lugar que... Fica a salvo do Flood E esse lugar é a Arca, que é fora da galáxia Aí o... Fica a salvo também do ataque dos Halos, né? Porque os Halos não alcançam aqui A explosão deles, digamos assim Então é bem bacana a Arca Ela é gigantesca, cara Uma estrutura enorme E totalmente distante Muito massa A Arca, inclusive Tem sido muito cogitada Como um dos cenários do Halo 5 Tem rumores que apontam que a gente vai retornar pra Arca Então... Seria bacana mesmo Porque a Arca é um lugar muito enigmático Muito legal Eu vou eliminar os Broods primeiro Porque eles são os mais chatos Na real, aquele Sniper é muito chato Ele vem envio de onde veio Ele vem envio de onde veio Ele vem envio de onde veio Olha, ele mesmo se matou Eu dei o primeiro tiro Ele foi lá e ele mesmo se deu o segundo tiro Agora se não me engano vai aparecer uns Hunters aqui Não sei se é nessa nave ou na próxima Mas é, é agora Legal que o soldado é realista, né É, trouxeram Hunters Vocês já eram Realmente Os soldados aqui Não aguentam pro Hunter Essa arma aqui não é mais adequada pra encarar eles Eu gosto de pegar uma automática Preferência O rifle comum mesmo De ataque É, eu vou ter que trocar de arma Com a minha mira nojenta de Sniper Não vai ter chance Ah, eu vou pegar um Brute Shot Essa arma aqui é boa contra eles Ó, o bom que ela acerta é ele Sem nem precisar Pegar pelas costas Dá pra atirar neles Que os pontos vulneráveis é aqui nas costas E debaixo do pescoço Só que ali é ruim de acertar, cara Aí, nossa Nossa, voou, velho O nível da paulada que o Tiff dá Vamos ver se a gente acha uma arma decente aqui no chão Tá difícil Ou eu posso pegar a arma de um aliado Olha que boa ideia Vou pegar aquela BR ali Obrigado Você é muito parceiro A Uki anunciaram recentemente sobre Halo 5 Que eu acho que seria bacana comentar Porque as vezes são coisas muito simples, né, cara Não precisa fazer um vídeo só pra comentar sobre isso Mas é legal Falar um pouco o que eu achei Sobre as novidades É em relação a taxa de quadros por segundo E resolução do Halo 5 Porque é um negócio que é muito falado na nova geração Eu acho que não devia ser tão falado assim Tipo É um negócio tão Tão secundário Mas o pessoal dá tanta bola Que Que acaba que todo mundo acaba comentando, né Aqui Esse nome é um desses negócios que vai ter É um terminal Mas assim Por que eu acho que é tão secundário Tem tantas outras coisas que são importantes no jogo E as vezes a galera deixa de lado Por causa do que? Ó, aqui é um terminal Por causa de frames por segundo Vamos ver se Esse terminal aqui vai me dar alguma conquista Acho que eu já peguei ele Mas esses terminais aqui Eles contam Falam sobre o Medicant Bias É uma mensagem que ele deixou É bem bacana É, esse aqui eu já peguei Se não teria desbloqueado a conquista Mas assim Anunciaram que Halo 5 Vai rodar 60 quadros por segundo, né Como a gente já sabia E ainda o mistério era a resolução dele E revelaram que A resolução vai ser de 1080p Na maior parte do jogo Só que vai ser uma resolução Dinâmica Ou seja Ela se reajusta Dependendo da Da Digamos A quantidade de coisas que tem na cena E como que o console lida com aquilo Então tipo Você tem O bicho tá pegando Muita coisa rolando na tela Muito player Muita inteligência artificial Muita coisa pra processar Pra não cair a taxa de quadros Eles vão reduzir a resolução Então a taxa de quadros Vai se manter firme no 60 Cravado E a resolução vai Se escalonar Vai reduzir Pra algo próximo Um pouco abaixo dos 1080p Talvez 900p Mas pra continuar mantendo O 1080p E o que eu achei disso? Eu achei excelente Melhor notícia possível Que a gente podia ter de resolução Porque claro, né O ideal é 1080p Mas a gente sabe que em Halo 5 O foco nunca foi gráfico Ou resolução Porque Se eles quisessem realmente fazer Algo só por gráfico Eles jogavam o jogo A 30 frames por segundo E... Nossa Tá vindo Os veículos Nervosos ali Se eu ficar no Mungus Eu vou morrer Olha só o que eu achei aqui Ah, esse aqui não dá pra travar a mira Achei esquecido Eu fui seco Tentando travar Então assim Halo nunca teve foco em... Em gráficos E em resolução O foco sempre foi no gameplay E os desenvolvedores mesmos falaram Que se eles fossem focar Em manter resolução Eles terem que Ou abrir mão da taxa de quadros por segundo Ou abrir mão da proposta Do próprio jogo Então eles terem que limitar o jogo Tipo É... Abrir mão de modos como Warzone Por exemplo Que mistura É... Jogadores Com inteligência artificial Mapas gigantes Então é um jogo muito ambicioso E aí a gente vê que gráfico não é tudo Então tipo De que a gente A gente tem um jogo Sei lá Rodando a 1080p 60 frames por segundo Mas o jogo é um corredor que só É extremamente limitado É... Não tem Capacidade pra muitos players Não tem muita IA Não é uma IA elaborada Então Halo vai muito além do que gráfico Do que resolução pode trazer A experiência do jogo como um todo É que... É que é o prêmio E o foco deles é a jogabilidade Olha... Ah não... Não dá pra usar Então eles falaram que eles vão manter Nossa que cagada que eu fiz Eles vão manter a taxa de quadros nos 60 Cravado Por causa da jogabilidade Pra jogabilidade ficar fluida Ficar bem legal E... A resolução é algo secundário Então eu fico feliz que eles conseguiram alcançar o 1080p Isso é bacana Pode não ser em 100% do jogo Mas é legal Porque eles conseguiram isso E... Se preciso for cair a resolução Em alguns momentos do jogo Pra manter a taxa de quadros Eu acho excelente É o ideal É o que eu esperaria Então essa notícia me deixou bem contente Não só por eles terem conseguido É... Manter 60 quadros Ou conseguir manter É... Conseguir alcançar a resolução De 1080p Mas principalmente porque eu tô vendo Que a 343 não tá tendo foco em gráficos Ou foco em... Em... Marketing Sabe? Porque às vezes esses números Eles usam só pra marketing Só pra dizer Ah, o jogo roda a resolução O jogo roda sim Quando na realidade o jogo é muito limitado Então o foco dele está realmente Em trazer uma experiência Incrível Sem precedentes na saga Em termos de gameplay Em termos de... De conteúdo E o gráfico é algo secundário Como tem que ser, né Eu dou muito mais olho Pra uma boa jogabilidade Pra uma boa história Do que pra gráfico Gráfico é legal? Com certeza Mas não é tudo, né E... Não é o principal também Pelo menos não pra mim, né Sem contar que resolução Não faz gráfico, né Às vezes o pessoal tem essa confusão Acho que quanto melhor a resolução é Mais... Mais bonito vai ser o gráfico do jogo Mas não Isso tá longe de ser verdade A resolução Ela só é meio que... A quantidade de pixels Que tá sendo apresentada na tela Se a imagem tá sendo mais definida ou não Então eu posso colocar uma imagem Sei lá Estilando 8 bits Em... Em 1080p Não vai ser tão bonito Quanto o Rise of the Zone of Rome Em 900p, por exemplo Então... Aí tá... Tá um negócio também que... Que às vezes o pessoal confunde É legal ter resolução mais alta? Sim Porque a imagem fica mais definida Fica melhor pra você colocar Em televisões maiores A imagem não vai perder qualidade Quando... Quando tiver em televisões grandes Mas não vai fazer a iluminação Do jogo ficar mais bonita As texturas do jogo ficarem mais bonitas É... Os filtros do jogo ficarem mais bonitos Nada disso muda Então... É... É legal também deixar claro isso Que Halo 5 até o momento Por mais que o jogo não tenha foco em gráficos Eu tô achando os gráficos muito bonitos Tá algo bem caprichado mesmo E... A direção de arte sempre manda muito bem, né Porque de nada adianta você ter Por exemplo Um efeito de fogo lindo Mas não saber onde colocar esse fogo Ou... Tipo... Ter um... Uma iluminação incrível Mas se você não tem... Cenários que aproveitem disso Então o Halo sempre caprichou demais Na direção de arte Isso tem me agradado bastante Desde que a 343 assumiu a franquia Eu gostei muito da direção de arte de Halo 4 E... Eu tô bem contente Pelo que eu já vi de Halo 5 Eu tô bem contente E bem esperançoso Que o jogo tá no caminho certo Tá focando naquilo que é o certo Pra se focar Aí, as sentineras estão do meu lado E elas dão uma força, velho Ajudam demais Eu vou pegar uma deles Inclusive Olha, tem mais grunts ali De novo Oranguismo Quase perdeu as asas Nós avistamos uma estrutura do outro lado desta parede Corresponde a descrição de cortana da sala de mapas do primeiro anel lá O lugar corre? Ótimo, vai nos ajudar a determinar a localização do truf Garando aí, ah, então avançaremos para aquela parede Entendido Se encaminhar a aeronave, Tino, local de 12 por aqui Puxa, eu vou ter que seguir agora o parceiro ali Sem veículo Aqui é onde fica o cartógrafo Que é como se fosse a sala de mapas do Halo No caso aqui da Arca, né? Então a gente vai saber todas as localizações da Arca E é isso que a gente precisa para achar o truf O Prophet of Truth chegou aqui primeiro Ele está louco para disparar os halos, né? Então a gente tem que chegar nele rápido Cara, eu não gosto muito de jogar com esse veículo aqui Porque é muito ruim de virar Olha, tem um Ghost ali, perfeito Mas em compensação, a arma desse veículo aqui dos Brutes Eu não lembro o nome agora É muito boa Sando a menino, agora eu vou pegar um tanque Será como que é, né? Halo tem que ter fase de tanque Sempre são demais as fases de tanque Putz, tem dois Ghost contra mim Aí, já era Sentindo que elas eram uma força agora Vamos nessa Putz, essa parte aqui é meio chata Na real, no normal acho que vai ser tranquilo Mas eu lembro quando eu tive que passar essa parte no lendário Velho, eu sofri Aquele Raid ali, para vocês terem uma noção Eu destruí ele no Ghost, cara Porque ele não conseguia alcançar ali do começo, sabe? Da onde a gente sai ali Aí eu fiquei Tem um passo, ó Dali daquela caverna Atirando até destruir Depois que eu destruí Eu consegui avançar Porque todas as vezes que eu estava enfrentando os Brutes aqui Ou os Brutes me matavam Ou o Raid me matava Agora eu vou tentar derrubar o Gunner deles Para eu poder me aproximar Foi Tem uns Ghosts aqui também Que fica enchendo o saco Já era um Eu acho que tem mais algum por aí Tem um cara na torreta ali Nossa É, tá ali o Ghosts Eu vou destruir isso daqui bem rápido Daqui a pouco eu lido com aquele Ghosts Ah, corre, corre Aí Eu acho que eu vou pegar um desses Ghosts aqui Que tá no chão Para conseguir andar melhor nesse mapa Porque o mapa é grande Ó, tem que Putz Vou matar você primeiro Tem uns Brutes ali, ó Foi Eu vou me afastar porque Tem que matar os Gunners daquilo Vamos lá Tem dois Esse que tá virado pra mim Eu vou matar primeiro Ou eu chego pelas costas E mato todo mundo Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Vai Perfeito Probiou, hein Filhão Já era, brother Sobrou o outro Vamos lá Vamos ver se eu consigo Sorrateiramente Passar aqui pelas costas Evitar o fogo de frente Aí Saudades Um abraço Agora acho que vem meu tanque Olha só Olha só Essa nave que tá vindo aqui, ó Essa é a Forward Antedown Que é a nave que Que dá o nome pra aquela série lá do Do Halo E a nave do Halo 4 também, né Que o Master Chief é encontrada Oh, droga Cai junto aqui Olha só Acabei de receber uma mensagem Da Xbox Live Eu acho que é muito provável Que essa mensagem Seja pra minha atualização Pro Windows 10 A nova dashboard Da Xbox One Tomara que seja Porque eu tô muito ansioso Pra testar isso Bom, quando o cabra Grave esse vídeo Pode ter certeza Que eu vou atualizar Meu Xbox Se for isso Aí eu mando notícias Pra vocês Eu sou membro Preview Aí eu consigo pegar antes Acho que a maioria da galera Que me acompanha Também é membro Preview E quem não for Se... Se quiser ser membro Preview Eu vou... Eu posso mandar convite Só deixa a gamertag aí Nos comentários do vídeo E pede pra te mandar convite Que eu mando E retomando um pouco O que eu tava falando Ali no começo É... Eu disse que O pessoal liga muito Pra resolução E ferns por segundo E que isso Não devia ser tão... Sei lá O pessoal não devia ligar Tanto pra isso Porque cara Olha nas gerações passadas O povo nunca foi tão neurótico Por gráfico Quanto hoje Eu não sei da onde Que veio isso A única galera Que eu lembro Que era neurótica Por gráfico Nas gerações passadas É a galera do PC Porque a galera do PC Tem muita gente Que é entusiasta Que gosta de montar Uma máquina poderosa Essa galera dos consoles Sempre ligou pros jogos E agora eu tô vendo O contrário O povo tipo Faz guerra na internet Por causa que um jogo Sai 900p E no outro console Sai 80p Ou Num jogo tem um delayzinho De renderização E o outro jogo não tem É bizarro né Tipo as vezes Na mesma cena Os dois consoles O Play 4 O Xbox One Por exemplo Estão rodando o jogo Igual Mas aí Por um momento Um dos dois consoles Acaba As vezes pode ser o Xbox As vezes pode ser o Play 4 Acontece nos dois casos Os dois tem Delays de renderização Esse tipo de coisa Acontece um delayzinho ali Tipo demora Um milissegundo Pra uma textura Aparecer em um dos consoles A galera já printa aquele negócio E já vai postar na internet Loucamente Tá ligado Olha só Versão capada Cara O povo tá dando bola Pra coisa tão pequena Sério Eu aqui preocupado Com as pré-vendas abusivas Vou dar um exemplo aqui Do Deus Ex Realman Revolution Não sei se todo mundo ficou sabendo Mas é um jogo que É É meio que assim Quem fazer a pré-venda Vai ganhar vários bônus Dentro do jogo E Se muita gente For fazendo a pré-venda Tipo quanto mais gente Tiver fazendo pré-venda Melhores ficam os prêmios E se chegar um ponto Que tipo Estourar Todo mundo Tiver fazendo pré-venda Tipo Se tiver tipo Realmente Muitas pré-vendas A galera que fez pré-venda Vai pegar o jogo Tipo Vários dias adiantado E eu achei isso absurdo É um negócio Da indústria dos games Que me preocupa muito mais Do que 900p E coisas do tipo Mas né Cada um com Com o seu foco A mais que gráficos Sejam legais Eu acho que O mais importante Nos videogames É você jogar Uma rede online Por exemplo Influencia muito mais Do que Uma resolução Esse tipo de coisa Nossa Sabe o que eu acabei De reparar agora A voz A voz do Guilt Spark Nessa dublagem Brasileira Tá muito Parecida com A voz do Fantasma Do Destiny Depois que eles Atualizaram Pra nova DLC Que é The Taking King A Rei dos Possuídos Em português Porque assim Vieram Novas falas Pro Fantasma Nessa nova DLC Do Destiny Do Destiny Que o Fantasma Pra quem não joga Destiny Não sabe É meio que Uma IA Que vai te acompanhando Mais ou menos Igual a Cortana Fazia com Master Chief Então A voz do Fantasma Era uma lá E quando veio Essa DLC Agora Que lançou Essa semana Eles colocaram Novas falas Pro Fantasma E colocaram Outra pessoa Pra dublar Porque o dublador Lá fora Nos Estados Unidos Mudou E aqui no Brasil Eles mudaram também E esse novo Fantasma Tá com a voz Muito igual A do 340 Do Guilt Spark Tô suspeitando Muito que seja O mesmo dublador Tenho quase certeza Na real Agora o bicho pega Olha só Galera Por favor Eu preciso De um tanque Na moral Putz Acabou minhas balas Mio Ah Tem um Um carrinho Pra mim ali Ó Nossa E o parceiro Tá atirando Fervorosamente Ali na nave Então vamos lá Parceiro Tua coragem Aqui me Me inspirou Vamos nessa Sério Essas fases aqui Que a gente sai Correndo com o veículo Enfrentando Scarabs E outras coisas gigantes De Halo É um bagulho Sensacional Não tem preço Até pensei em pegar Aquele tanque Pra mim Mas esse brother Que tá no laser Aqui Me inspirou Cara O cara Sozinho Atirando numa nave Ali Gostei de você Não vou te abandonar Não Vamos nessa Vamos ver se o brother Aqui pelo menos Mira certo No Scarab Vai Foca Não cara Não tira o Scarab Nossa Mata esses Ghost Por favor Ah já era Ele fica atirando Na perna do Scarab Só que os Ghost São prioridade Ali no caso Eu acho que eu vou Tentar dar um jeito De eliminar os Ghost Primeiro Ficar mais recuado Aqui E depois partir Pra cima do Scarab Aí é mais seguro Bom que é dois tiros E já era o Ghost Os Raids Também enchem o saco É bom Dar um jeito De me livrar deles Putz Eu vou morrer Por pouco Ó agora é do Checkpoint Isso é bom Às vezes se você passar Sem matar os inimigos Ele não dá Checkpoint Sempre bom matar Todo mundo Pra garantir Às vezes nem matam Todo mundo Tá Checkpoint Mas beleza Como eu já disse Os Checkpoints De Halo Às vezes são meio estranhos Aí Acho que já era Todo mundo Até Até aquele ponto Ali né Agora é matar Essa linha aqui E partir pra cima Do Scarab Vamos flanquear ele Ó Ah ele viu a gente Achei que ele não ia ver Atirando aquela perna Velho Pô Você tava quase destruindo Mata o Brute Parceiro Mata o Brute Cacete Vou ter que me afastar Senão ele não vai atacar Os Brute E o 3, 4, 3, 2, Spark Só andando ali Bem de boa Ali no meio Ao invés de ele dar um Um raio nervoso Ali no Nos Brute Não né Eu sei que ele consegue atacar Nem vem dizer que é só um monitor Porque ele já me atacou Olha só Derrubaram Aí sim Agora Agora eu gostei de ver Mostrar a ineficiência Assim que o pai gosta Eu vou deixar o Scarab Andar um pouco Para dar tempo De eu subir no carro E me afastar Ah já era o carro Provavelmente o meu amiguinho Da torreta morreu também Foi um bravo soldado Eu tô com honra Vou lembrar de você Agora a gente vai subir ali Naquela rampa Vou pegar essa arma aqui Porque ela é nervosa Porque ela é nervosa Porque ela é nervosa Tem um brute me atacando Vou matar ele primeiro Já era Já era filhão Já era Você nem precisa cria esperança Que vai me matar Mais alguém aqui Mais alguém aqui Parece que eu provoquei Um curto circuito Deixa eu dar uma olhada Homem que homem Não lê mapas Eu não queria que você se machucasse Rejeito estranho De demonstrar isso Spark seu trouxa Grunt não aprende né cara Nunca vi bicho que gosta De dormir igual esses cara Só universitário Acho que é pior Um curto circuito Os menores na frente! Estão recuando! Oi, tchau! Ah, não morreu? Desgraçado! Ih, acabou minhas balas! Tive que iria ficar! Perfeito, por isso. Assim, tu é malte! Assim, tu é malte! Tive que chegar! Tive que chegar! Tive que sair! Jovem! Essa é nossa galáxia. Estamos além da fronteira. De 2 a 18 anos luz do centro da galáxia. Para ser mais parecida. Que lugar é esse? A Arca. Essa é a Arca? Eu sempre presumi que fosse parte da instalação de defesa. Mas parece que eu estava errado. Que novidade? De maneira alguma. Embora eu conhecesse totalmente a instalação 0-4, meus criadores foram espertos e limitaram meu conhecimento sobre todas as outras instalações estratégicas. Compartimentalização. Caso eu fosse capturado em um flood. Pode nos dizer onde estamos exatamente. Aqui. E o trufo. Perto de um dos sistemas de comunicação supraluminais da Arca. Que pena. O intrometido acionou uma barreira. Um perímetro defensivo ao redor do núcleo da Arca. Será difícil desativar a barreira. Estranho meus criadores terem posto esse amplo sistema de defesa ao redor de um único. Nossa. O que foi? Vandamo! Spark, mexa-se. Temos que passar pela barriga. O intrometido vai destruí-la. Team, tem um enorme ataque aéreo. Inimigo se aproximando de você. Volte para tempo enquanto nós os abatemos. Agora que o bicho pega. Olha só. O... O árbitro é muito pica das galáxias. Putz, fiquei cego. Aqui. O que foi? Onde está a final? Toma cuidado. O que foi? O que foi? Obrigado. Aqueceu eles para fugir. O que foi? Nossa. Olha só o tanto de... que eles ficam jogando no mapa. Aqueceu eles para fugir. Agora não lembro se eu tenho que, acho que eu tenho que continuar aqui. É, tem. O bom desses camuflados é que eles são mais vulneráveis, precisa atirar menos pra matar. Ó, três tirinhos e já tá morto. Eu vou pegar a ocultação dele aqui. É, agora tem um boss ali, ó. Do martelo. Ah, tá invencível. Aí você fica todo machão, né? Aí você vem. Ó, espera acabar, ó o bosta que você é agora. Ó o trouxa que você é. Eu provoco e acabo morrendo, quer ver? Sem munição fica difícil. Já era, parceiro. Foi fácil. Não deu nem graça. Agora eu vou matar seus amiguinhos. São tão inúteis quanto você. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 É o Distor? cara é tão incrível pegar eles no ar maravilhoso foi quase tudo falta só aqueles carinha ali chato que só serve para atrapalhar quando você está jogando no lendário olha que bonito o visual das cachoeiras ali bem massa mesmo sendo um jogo já já meio velhinho comandante E que tarefa é essa? Até matar o Truth, podemos emitir que os anéis espalhem? Nada mais importa. Então o episódio de hoje foi isso aí, rapazes. Agora a gente vai partir com tudo pra cima do Truth e vamos ver no que que dá. O jogo já tá um pouco perto do final, não tanto. Mas é isso aí. Muito obrigado por quem tem acompanhado o canal, tem acompanhado a série. É isso aí, então até mais.